Bom dia, flores do dia. Fala bom dia, família. Bom dia. Olha, estamos com famílias e agregadas. Fala oi, Tia. Oi. Estamos dando bom dia com esse sol lindo direto do Ecológico, do Ecológico Parque. Falei pra vocês no último vídeo que a gente vinha passar um dia aqui. São 8h35, saímos de casa, era? 5h30. 5h30. Chegamos aqui agora, daqui a pouquinho vai abrir. E é claro que eu vou compartilhar tudo com vocês. Fica aqui com a gente, já dá like, já se inscreve. E vim passar um dia maravilhoso com a minha família aqui no Ecológico Parque. Gente, olha que delícia. Eu tô com medo da tireoleza. Não, porque eu não vou. Ah, parece que é pronto. Ai. E você, Caio? Tá com medo? Eu não faço. Não? Não. 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 É a tireoleza? Qual é? Ah, tireoleza ali tem um dinossauro. Ah. Não. Eu não fui. Ah. Eu não fui. Ah. Não fui. Ah. Bateima Briana. Ah. 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 Oh. Ah. Ah. tomando café já tão triste é bucho sei o bolinho de comer pão de queijo uma delícia gente aí tá todo mundo olha o café delícia tem uns banquinhos pra gente sentar daqui a pouco vamos começar as atividades fiquei com a gente chega mais galera chega mais pra gente dar início às nossas a atividade vem pra cá galera o dia do sol mais uma vez sejam bem vindos ao ecológico e pai prazer meu nome é kaique eu sou coordenador aqui do ecológico e tô aqui pra qualquer coisa que vocês precisarem tá bom tá essa trilha do jurássico e quem bate o Betinho é a trilha com dinossauro e a caverna pra gente nada a ver sabe por que que dinossauro tá vivo ainda hoje não tá doido você acha que eu vou ver dinossauro não tá mas você disse que tem um dinossauro é que ele perguntou se tinha dinossauro foi com o dono do parque faz tempo que ele é dono do parque é dinossauro mas aí eu percebi que eu tinha passado dolorão estava tudo bem aí foi quando eu vi a fumaça ali viu vamos lá olhar eu quero aフォル que foi mas o que eu quero ser um dos jogadores eu quero que eu quero que ele é 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 que ele é que vai Fala aqui no limite da brama, todas as crianças aqui perto, será que tem fósseis? Tem nada, da fumaça tem. É por isso que eu venho de chapéu. É o todo. Pera aí. Na realidade, aqui, ó. Pera. Tem uma escada. Galera, dá uma bundadinha pra trás. Tô falando que tem uma escada aqui. Tem uma escada. Ó, quer ver, ó. Vem você. Qual é o seu nome? Gabriela. Gabriela, qual é o seu nome? Tiago. Gabriela e Tiago. Vem junto comigo. Quer ver, ó. Dá um espaço pro dois. Pera aí, ó. Veja como eu desço pra você descer em segurança, tá vendo? Ó. Minha mãe pode ir. De costa pro tio. Pra cá, gente. Minha mãe pode ir. A gente vai descer ali, não. Só nós três. Vai descer lá. Pra ver o que é que tem lá embaixo. Não pode ir. O que é que tá rolando. Porque se se perder, perde só três. Não perde todo mundo. Exatamente, né? Eu tô levando criança pra quê? Deu ruim, eu jogo na frente e cu. É assim. Se der ruim... Acontece que eles acreditavam muito pra lenda. Quer contar aqui pra vocês? Sim. Eu vou contar. Nossa, que sim com vontade, né? Um só tá acontecendo. Que lenda. Tá aí, já. Pera aí. Tava de boa. Tava de boa. O meu Deus sou eu. Fechou que não passou aí, vai. Ó. É, dá uma mudada pra trás aqui que eu tô sentindo, porque eu tô frogo. Não sei. Certo. Era uma vez um orato muito poderoso. E sabe o que é um orato? Não se conversa. Sei. Por que é um orato? Fala aí. Não sei. Eu não lembro. Então tá bom. Eu vou te lembrar, vou te ajudar. Um orato. Um orato. Ele é uma pessoa muito sábia. Aí o que é um orato? A árvore virou guardião da palavra, do orato. Um jequete barrosa no mundo foi escolhido pra guardar a palavra. E o pessoal aqui do acampamento acredita que seria esse daí. Aí, é que eu falo pra vocês. Olha as ideias, Maduro. Você acha mesmo? Vai ser justo o nosso? Aí o que eles fizeram? Ai, vamos construir uma gruta. Vamos construir uma gruta. Ai, vamos pôr luz. Vamos pôr luz. Ai, vamos pôr a porta, a janela. Gente, a árvore não fala. Não sei você, porque, ó. Vamos pra ela pensar bem. Mãe! Depois de cem anos, o poder de uma fomente é tão bom que vocês me encontraram. Sou uma placa na floresta. Um jequete barrosa. E tenho mais de mil anos. Eu acho que estava dormindo. O gato morado. Protetor da floresta. E com muita sabedoria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Tiveu, não é, cara? É? Você tem que ver, você quer covar mesmo? Não, eu quero brincar Tá dando um bericutinho aqui em mim Ah, senti um atrás Fica aqui, segura as crianças aqui Eu já vi, eu já vi o que Já vi o que É uma barreira Não pode pegar galinho Mas isso aqui tá caído no chão Eu já vi que tem uma Eu já vi que tem lá Labirinto e o dinossauro Chato Não sei não Opa! Oi de casa Vou entrar lá dentro Oi! Vai, cara! Tem um chapéu Aqui Será aí, filha? Será? Eu tô ali Ei, eu sei Vem, vem, vem Quem que tá aí? Quem que tá aqui? Foi abeduzido Será quem tava lá? Eu Escuta, é um túnel Vamos entrar Vamos entrar? Sim! Vamos entrar então, vem Devagar, Karina Pode ir, cara! Cá, cá, cá! Pode ir, cara! Dá, dá, dá! Pode ir, cara! Dá, dá, dá! Você sabe que tem um, cete a manhã? Cá, 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 cá cá E eu só quero estar com você Oh, oh Oh, oh Oh, oh You gotta listen Gente, é o labirinto Vamos encarar Vamos encarar Agora é o labirinto Mas eu acho que tem coisa aqui Mas eu acho que tem intuição Saca o pedraço Vem Uma treta O que é? Me is here with you Baby, it's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Baby, it's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know And I just wanna be with you Oh, oh Oh, oh Oh, I can't get enough Get enough Don't ever let me be away from you I'm gonna hold you tight Hold you tight Mesozoica, eu fui a era dos dinossauros Ah Por isso que você vai fazer o tio O tio B1 Eu quero que você vá com ele para um lugar seguro Tá bom Segue porra sozinho Vai atrás daquela pedra Vai, vai, vai Atrás da pedra Ajuda que o tio B1 Vamos no cacar Olha Olha Olha, mãe, que lindo Vai pra mim 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 Vai Atrás de mim Vai Atrás do tio Esse, Matheus Bom É, pequeno Reciclar Preservar Conservar Eita Viu? Vai pra trás da pedra Vai pra trás da pedra Vai Calma Reflorestar Vai ter um moço Fica aí Fica aí Ele parece que está procurando a gente Olha, tem dois Aqui Tem dois Que arrepio Aqui Aqui, ó Não, não, não Não Aqui Aqui Que arrepio Olha o alfile Quem?" É Ele parece que está Aqui Ele parece que está Vão Seja Ele parece que está Por favor Tchau Tchau, tchau, tchau. Tchau 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 A hora mais legal é a hora de comer Vamos comer Vamos comer Bom gente, já almoçamos Já trocamos de roupa E agora vamos para a piscina Sim, confesso para vocês Que eu estou morrendo de sono A gente come, quer dormir Mas vamos para a piscina Que é lá em cima A preguiça de subir lá Estamos todos aqui esperando O monitor A galera se trocar Para a gente subir E eu vou levar vocês comigo E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Missão piscina concluída, né Caio? Tá com frio? Agora nós vamos para a tirolesa. Temos três componentes da família ali. Vai ter coragem, filho. Vai? Sério. Eu também. Vamos ver se o seu pai vai ter, né? Oi. Vocês vão na tirolesa? Sim. Você vai, Ti? Não sei. Eu vou com certeza. Você é um homem ou é um rato? Um rato. Então vamos lá. Vamos ver se eles vão ter coragem. Agora eu vou. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu ia dizer que a tirolesa foi maravilhoso. Vocês viram aí. O Thiago amarelou, né, Thiago? Eu tenho medo de altura. Qual a sensação de amarelar, Thiago? Boa. O Caio foi o primeiro dos primeiros, né, Caio? O Caio é um macho. Carinha foi também, né, filha? Agora esse aqui, ó, não se esconde não. Por que você não foi? Religião não permite. Qual que é o nome da sua religião? Isso da Medrotista. Medrotista. As que tem medo de altura. Esse é um mundãozinho. Se a pessoa tá... É, só ele. Agora esperar a galera aqui. Queria ir de novo. Deixa. Eu venho de novo outro dia. E daqui a pouco nós vamos tomar café. Eu vou levar vocês. Bom, pessoal. E assim eu vou encerrando esse vlog nesse paraíso, gente. Olha isso. Isso aqui não é um lugar normal. Isso aqui é um paraíso. Ecológico e parque. Vou deixar todas as informações aqui no box de informações pra vocês. Vou deixar o Instagram passando aqui pra vocês acompanharem. Mamães e papais, tragam os seus filhos. Que dia maravilhoso. Um dia cheio de cultura, de diversão. Ai, um dia de comilança. Porque pensa na pessoa que comeu bem, gente. Nossa, comida maravilhosa. Maravilhosa. Tentei mostrar o máximo pra vocês. Eu acho que ficou um vlog grandinho, né? Vou editar ainda. Mas vale a pena. Porque assim, é muito bom compartilhar com vocês pra vocês sentirem aí do outro lado como que é, né? E sentir aquela vontadezinha, aquele comichãozinho de vir conhecer. Gente, a equipe é maravilhosa. Os nossos dois instrutores, o Beto e o B1, nossa! Sem palavras, cara. Sem palavras. Maravilhoso. Desde o porteiro às moças da cozinha. Maravilhoso, maravilhoso. Super indico pra vocês. Tá bom? Então eu vou encerrando esse vlog. A gente já tá indo embora. Deus abençoe vocês. Obrigada por quem assistiu tudo. Deixa o like do amor. Acompanha lá no Instagram. Porque lá no Instagram eu já postei algumas fotos e vocês ficam por dentro de tudo. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Again, again and again